Olá pessoal, se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like. Canta Passarinho, de Jane Prado O passarinho bateu suas asas, mas caiu do ninho. Bateu a cabeça, mas seguiu no caminho. Ouviu um mugido, mugiu também. A vaca disse, passarinho, não muge, você não deve estar bem. Ouviu um latido, latiu também. O cachorro disse, passarinho, não late, você não deve estar bem. Ouviu um miado, miou também. O gato disse, passarinho, não mia, você não deve estar bem. Ouviu um relincho, relinchou também. O cavalo disse, passarinho, não relincha, você não deve estar bem. Ouviu um zumbido, zumbiu também. A abelha disse, passarinho, não zumbi, você não deve estar bem. O papai Roxinol encontrou o filhote e depressa o levou para o ninho. Lá, o passarinho foi tratado com todo o amor e carinho. Agora, o passarinho gorjeia com alegria e amor. É o som de quem foi acolhido. Por um papai querido e cantor. E para terminar esta história, vai a pergunta que não quer calar. Quem disse que vaca, cachorro, gato, cavalo ou abelha podem falar? Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like. Tchau!